Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Solta sua voz, em verdade! Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Levante seus braços, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem. Vem, vem, vem Espírito Santo, em verdade, em verdade, te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. O vento sopra, aonde que é, força! O vento sopra, aonde que é, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta os seus braços, vem, 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 Espírito Santo. E agora solta a sua voz, canta no Espírito Solta a sua voz, meu irmão, solta a sua voz, meu irmão Peço o poder do aço, peço o poder do Santo Espírito de Deus Para que transforme a sua vida assim como o que chamou o ouvido do Anderson Da sua mãe, eu te transformar na vida da tua família, dos teus filhos, dos teus pais Ora dessa maneira para que o meu pecado caia por terra Toda a bequeteira, toda a vontade de ser, toda a prostituição Nós podemos assim, Senhor, por nós, pela nossa família Todos os ouvintes, todos os telespectadores, todos os internautas Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito Dá-nos, Jesus, nesse dia que caiu, Senhor Nesse tempo da graça, Senhor Nesse hoje, Jesus, que é eterno Dá-nos agora, Senhor, o poder do alto, Jesus Vem, trazemos dor daquilo que é a redenção Vem, nos trazemos, Jesus, contra o céu, Senhor Tira-nos do pecado, Jesus Tira-nos de toda a tristeza, de toda a depressão, Senhor Tira-nos, Jesus, de dor de qualquer engano, Senhor Abre o seu braço, meu irmão Solta a sua voz O vento sopra O vento sopra onde quer Você ouve o ruído Mas não sabe de onde vem Mas não sabe de onde vem Nem pra onde vai Assim acontece Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Assim acontece com aquele Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Levantando seus braços, pedindo e clamando Vem, 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 vem Vem Espírito Santo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Espírito Santo Vem, 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 vem Só vocês cantando do Espírito agora Solta a sua voz, meu irmão Solta a sua voz Põe volume na sua voz Olha e peça Tem volume na sua voz Aumente o volume na sua voz Sim, estamos rezando por uma juventude espalhada por todo mundo Que se beneficia dessa oração nesse momento Aqui se levanta uma nuvem de oração Que faz chover na vida de muita gente Pessoas que estão nas celas Presas agora em presídios Pessoas que estão em casas de recuperação Se recuperando de toda a droga Pessoas que estão em casas de apoio Ao portador do vírus HIV Estão sendo curadas nesse momento Ore, ore forte Ore mais forte ainda Essa oração recai Sobre as favelas Sobre as mansões Sobre pessoas Irmãos nossos Estão vivendo em lugares Longíquos Em outros países Oremos, oremos com toda a força Sobre os desfalecidos Sobre os entristecidos Aqueles que se encontram em depressão Aqueles que se encontram agora Num leito de dor Sim, o Senhor está acumulando A cada um deles Com a esperança Com a certeza De que mesmo não vendo O milagre está acontecendo Nesse momento Hebreus 11, 1 Está aqui O Senhor está conosco E está fazendo essa obra E vamos aplaudir o Senhor Com toda a nossa força Com toda a nossa força Vamos aplaudir o nosso Deus Que nos trouxe esse testemunho Vamos aplaudir a obra de Deus Vamos aplaudir o Senhor Vamos aplaudir o que Deus fez A vida do Anderson Da sua mãe Muito barulho Por nosso Deus maravilhoso Deus é maravilhoso E cantando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Espírito Santo Música